Dormiu bem? Eu me levanto, peraí. Peraí, deixa eu voltar. Tu tem que saber se eu me levanto, como é que é? Bom dia, recruta. Bom dia, sargento. Não, calma, tu não levantou direito, não. Bom dia, recruta. Sim. Ah, agora eu? Tu é doida? Meu Deus, eu tenho que estar satisfeita. Tu tem alguma prova lá, irmã? Bom dia, recruta. Se espera, eu falo. Eu tenho que poder falar de novo, não. Não, vai. Como é que ela tá reagindo antes de falar? É doida. Bom dia, recruta. E nesse assusto, do jeito... Não, não. E eu parei aqui, é porque eu tô com muita... Fala, bruxa. Não tem como eu carregar esse... Esse o quê pra me falar? E agora eu esqueci. Agora empura... Desculpa, vai. Agora empura... Foi pronto. Empurra. Empurra, guerreira. Agora empura... Meu Deus do céu. Tá empurando. Tá empurando. Agora empurra a guerreira. Agora empurra a guerreira. Gente, eu não consigo. Gente, eu não consigo. A terra pra onde? Pro lado de lá, olha só. É só enganando. Tu tá alisando quem? Não, alisando quem? Tirar... Tirar... Vando. Minha gente apagou. Ele fica fazendo palha... Agora tem que... Tem que segurar. Deu certo. Deu certo. Deu, deu.